Pomerode deve receber milhares de visitantes para a 38ª edição da festa. O município já está se preparando aí com os últimos ajustes. Depois da grande festa de Natal, Pomerode já está finalizando os últimos detalhes para receber a 38ª edição da Festa Pomerana. O evento é um dos maiores da região e pretende voltar a movimentar o janeiro aqui no Vale do Itajaí. É por este local em que a cultura pomerodense, os hábitos, os costumes e as brincadeiras antigas são exaltadas em ritmo de festa. Além da 38ª edição da Festa Pomerana, 2023 também tem um motivo a ser comemorado. São os 160 anos do início da imigração alemã aqui em Pomerode. Portanto, duas razões para comemorar muito neste mês de janeiro. Nós temos esse privilégio de poder começar o ano com uma grande festa, a Festa Pomerana, que já estamos agora na 38ª edição, dois anos sem acontecer. Estamos nos preparativos finais. A gente já começa sempre em dezembro a estruturar, a começar a estruturação, mas o planejamento começa a partir do momento que termina uma festa. Para 2023, também é esperado o retorno dos tradicionais desfiles que reúnem a história e tradição do povo pomerodense. A festa está marcada para iniciar no próximo dia 11 de janeiro e vai até o dia 22. Os ingressos ainda não estão à venda, mas os preços já foram divulgados. Nas quintas e sextas, o preço é de R$ 15,00 geral, mas para quem reside em Pomerode e apresentar um comprovante de residência, a entrada é gratuita. Já os sábados e domingos, o ingresso custa de R$ 15,00 até às 5 horas da tarde e depois R$ 25,00, com exceção do domingo, que após às 5 da tarde não tem cobrança de ingressos. Se os atrativos culturais são inúmeros, a gastronomia então nem se fala. O tradicional bufê típico do restaurante vencedor da licitação para a festa pomerana é de fazer você repetir inúmeras vezes. Talvez o forte mesmo é que quem já esteve aqui é a nossa gastronomia. Ela é espetacular e que por si só ela é convidativa. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.